Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Por favor, se bem que é aquele álcool pringue dando mole ali Tá gatão com esse terno aí Se hoje fosse o último dia, te daria o terno? Não, usa aí E você ia beber o que? Bebi cerveja, mas era cerveja artesanal Você vai tomando e vai ficando doido, né, velho? Vai virando artista Não, e hoje em dia eu não sei o que é, eu não tenho mais ressaca, né? Eu tenho malária Estamos ficando velhos, Michel São jovens há mais tempo Tem poucos homens homens, né? Uma tese possível de que os atores brasileiros Têm uma coisa mais juvenil, mais de menino Quase como uma tradução do próprio país Que é um país um pouco infantilizado A gente não tem, por exemplo, a pensar Marlon Brando Agora pensei no Antoine Duanello, mas já era o... Paul Newman, né? Paul Newman, é, americanos, franceses Belmondo Tem um cara que tem a cara quadrada Você é um dos poucos, cara Eu acho que a gente escolhe muito ser criança no Brasil Assim, a gente escolhe presidentes paternalistas, né? Aí você vai falar de alguma questão Ah, mas o Brasil não tá pronto pra isso Ah, mas não Legalização de não sei o que Não, o Brasil não tá pronto Casa ré e seus segredos explícitos Desvelados Desvelados O que é bonito é pra se ver Vamos ficar pelado? Engraçado, eu me vejo muito criança também Assim, eu... Não tenho muito essa imagem de mim Muito adulto, homem, maduro, sabe? Eu me vejo muito moleque Sei lá, a gente também é pago pra mentir Vai lá e mente Faz de conta que é ruim Faz de conta que é ruim Ou é uma verdade que você não controla É Bota pra dentro, vai, tipo, buceta Não, mas aí vai ficar... Vai aparecer meu ovo aqui embaixo, acho que... Ah, vai? É É, assim, meio esmagado no meio das coxas Tá Assim Mas botando a perna por cima não deixava? Não, acho que vai vazar aqui, ó Mas se você juntar, assim, uma perna com a outra Quando faz assim, tipo, ba... Eu tenho, né, atores perturbados Eu seria de que segmento? Você, poético Mas na poesia, assim... Que morrerá de tuberculose... Elevado, sabe? Siderado Morreria de tuberculose? Morreria, né? É? É Curtiria? Não, não Não, mas você tá saudável Poético Agora tá correndo Vai viver pra casa Poético Pouquinho macho man Ótima A CIDADE NO BRASIL